12 horas e 26 minutos, estamos de volta e olha, a gente já tem uma resposta aí para a telespectadora Marilene que ligou lá do Colônia Santo Antônio, um feedback aí, ainda não é só o motivo desse fornecimento de água interrompido aí, a nossa produção entrou em contato, viu Marilene, com a Manaus Ambiental, eles ainda não deram respostas, mas nós perguntamos realmente o motivo desse fornecimento de água interrompido e o que deve acontecer, eles vão, devem mandar uma equipe, devem investigar por aí o que está realmente acontecendo, para ter esse fornecimento de água interrompido aí que você disse, desde as 7 da manhã, desde ontem, ontem foi embora, hoje também, embora a água aí, a população ali não tem o fornecimento de água normalizado hoje ainda, e aí a concessionária deve enviar nota justificando o motivo, com certeza você deve acompanhar os telejornais aqui da nossa casa, Jornal em Tempo e com certeza você vai saber o motivo, porque a concessionária já está sabendo desse problema aí no fornecimento de água, então acompanha aí os telejornais e aí você vai saber o motivo, tá certo? Olha só, assim como a Marilene do Colônia Santo Antônio ligou e falou aí da denúncia, que realmente lá está sem água, lá na comunidade, desde as 7 da manhã, você pode ligar também, esses dois telefones que aparecem aí na sua tela, o 3307 39 51 e tem o 3307 39 52, você pode ligar, participar e dizer também o problema que tem tirado aí o sossego, tem tirado, tem feito com que a comunidade realmente reclame, né, não só a falta de água, tem também a buraqueira, tem falta de asfalto, tem uma série de problemas que as comunidades passam hoje, vivem e aí a gente não tem como saber, né? Então liga, participa, manda a tua denúncia pra gente, que a gente vai mostrar aqui no programa da comunidade, podemos atender você, pra você dizer aí o problema e aí quem sabe também mandar uma equipe de reportagem aí no local pra registrar esse problema todo, tá bom? Então anota os telefones, não esquece. Agora a gente vai falar, gente, de um projeto que tem mudado aí a rotina de crianças que vivem em um abrigo, olha só. As doações que elas recebem são cheias de amor, atenção, carinho, né? Muita gente ali realmente tem feito parte dessas doações e ajudar dessas crianças que vivem nesse abrigo. Vamos conhecer essa história aqui na tela da comunidade, agora que são 12 horas e 29 minutinhos, não sai daí, vamos ver. São as brincadeiras que fazem os dias dessas crianças mais divertidos, a melhor saída pra esquecer um passado de dor. Neste abrigo, na zona centro-sul de Manaus, 20 meninos e meninas com idades entre 0 e 18 anos, que inclui meninas grávidas, vítimas de algum tipo de violência ou risco social, esperam por novas oportunidades. O abrigo vive de doações e todos os meses recebe de voluntários roupas, brinquedos, alimentos, produtos de higiene pessoal, mas quem vive aqui chama a atenção pra um outro tipo de doação, que vai muito além das necessidades físicas. As palavras-chave, cuidado, carinho e atenção. É o que fazem 10 voluntários que, depois de passarem por um curso, se tornaram membros do projeto Fazendo a Minha História. Há quase um ano, eles acompanham os pequenos diariamente em diversas atividades. Quando nós damos amor, nós recebemos amor, né? E aquele ditado, ele se concretiza na nossa vida, aquele ditado que quem enxuga as lágrimas alheias e não tem tempo pra chorar, isso acontece, há uma mudança profunda na nossa vida, né? Há uma transformação de vida. Nós melhoramos emocionalmente também quando nós dedicamos tempo às crianças. Os trabalhos voluntários fazem muita diferença no desenvolvimento dessas crianças. A mina que era times, que tinha medo, e aí acabou através dos desenhos que são feitos no livro, foi ajudando a nossa equipe multidisciplinar a trabalhar melhor com essa criança. Hoje, assim, eu tenho uma criança falante, que desenvolve, conta a sua história, fala dos seus medos. Histórias de princesas e super-heróis são as que eles mais gostam, e os pequenos até se espelham nos voluntários. Eu gosto quando a tia vem, ela faz o meu abo, aí eu aprendo mais o que, eu interajo aqui, as coisas, eu conto o que eu quero ser quando eu crescer. E o que você quer ser quando eu crescer? Assistente social. Por quê? Porque assistente social ajuda pessoas que não têm o que comer, não têm o que morar. E que tal assistir juntos a um desenho animado? Sim, desenho animado, junto de roupa. Ah, eles adoram companhia. E quem não gosta? Para essas crianças é uma grande demonstração de afeto, e os voluntários também mudam de vida com esse trabalho. A gente acaba criando um vínculo e a gente acaba percebendo que nós somos tudo para eles, entendeu? Enquanto eles, eles sim, entendeu, precisam de afeto, de carinho, a gente tem tudo, reclama de barriga cheia. Então o rico com eles, pô, é outro rico, cara, vem para cá sábado, domingo, entendeu? É outro nível, eu aprendo muito com eles, eu mais aprendo do que eles, entendeu? Qualquer pessoa com mais de 20 anos de idade, com curso universitário, pode ser voluntário. Aqui só basta dar carinho e amor a quem tanto precisa. Então tá certo, qualquer pessoa pode ser voluntária, como vocês viram aí na reportagem. Eu acho que vale a pena esse tipo de ação solidária, né? Afinal, ajuda crianças que não têm família e precisam de atenção, de carinho, de amor, como qualquer outra. Doze horas e trinta e oito minutinhos, olha só, um novo empreendimento no centro da capital. Pretende aí ampliar, oferecer vagas de emprego para esse fim de ano. Muita gente querendo não ainda estar desempregada, né? É no Educandos ali, a Zona Sul, né, direto, a Zona Sul da capital, deve oferecer aí vagas, né, de emprego para esse fim de ano agora. Nós acompanhamos a inauguração desse empreendimento, a gente vai trazer aqui na tela da comunidade. Vem aqui comigo. Olá, Priscila, olha só, é isso mesmo. Tá vendo essa festa toda aqui? É aqui em mais uma unidade do Atacadão Educandos, na Zona Sul aqui da capital. A alegria está aqui desde o início da manhã, olha só, a galera já fazendo festa. E aqui na entrada, os clientes já estão entrando aqui para a inauguração. É mais uma unidade deste grupo que chega na Zona Sul aqui de Manaus. A alegria não só de funcionários, mas também dos clientes que neste momento estão chegando na loja. Vamos tentar alcançar aqui um dos gerentes aqui da unidade do Atacadão, do Educandos, na Zona Sul de Manaus, Edemar Menezes. Edemar, mais uma unidade do Atacadão desta vez que chega aqui na Zona Sul da capital. Sem dúvida, cara. Nós viemos para Educandos, que é um bairro que a gente vê que tem próximo, um bairro que vai nos trazer, né? A gente está proporcionando ao povo de Educandos a melhor loja do Atacadão do Brasil. Hoje é mais moderna e a gente vem com muito carinho para cá e eu, como gerente, atender esse público maravilhoso. Falando sobre o público, eu queria perguntar de você qual é o diferencial com relação aos serviços que serão oferecidos para a população aqui da Zona Sul, mas também a população de toda Manaus que pode vir para cá também. No Atacadão, a todo o Brasil, nós somos um sistema de cash and care. Hoje a gente compra das grandes indústrias, você consegue proporcionar preços, preços ao cliente. Compra em grande volume e tem o preço do Atacadão no varejo. Então o diferencial é o atendimento, a estrutura excelente e o preço. Nós pegamos agora a pouco, Edemar, uma grande fila que se formou ali fora. Isso significa muita fila que vai ter promoção já nesta inauguração? Com certeza. A gente convidou o público para vir para o Atacadão e a gente agradece quem esteve aqui presente, né? Quem esteve presente está aqui entrando aqui na loja. É uma satisfação enorme eles estarem aqui prestigiando a nossa loja. Manaus, como décima entre as dez maiores economias aí do Brasil, merecia uma loja desse tamanho. Nós temos outros projetos também para a cidade de Manaus, né? Essa é a loja número 130 do Atacadão. A gente deve finalizar o ano aí com 134 lojas, ou seja, tem mais quatro lojas iguais a essa para abrir aí no Brasil todo, né? E tem mais projetos para a cidade ainda. Priscila, agora a inauguração, o Atacadão aqui da Zona Sul funciona, vai funcionar, né? A partir de hoje, de segunda a segunda, não para, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Ainda bem que ele está inteiro, né? Porque no início aí que ele apareceu na tela, coitado, só faltava... Eu esperava que aqui iam tirar a roupa dele. Eu fiquei com medo aqui, muita alegria ali, muita comemoração, mas a verdade... E muita gente na fila também, né? Agora a gente vai... Agora, essa cala que a gente estava aguardando lá não é por nada não, era para comprar barato mesmo. Então, está aí mais uma opção, com certeza deve oferecer vagas de emprego. Olha, agora a gente vai falar de mais um caso de polícia que uma quadrilha foi presa, né? Ela foi presa ali por tentar roubar ali um caixa eletrônico na Zona Leste da capital. A gente vai trazendo informação sobre isso aqui na tela. Agora, antes, eu chamo a sua atenção para você participar pelos nossos telefones. É o 3307-3951 e tem também o 3307-3952. Aí, quando você assiste, né, vê o que acontece na capital, você pode registrar a sua denúncia também. E já tem alguém na linha. É da onde, diretor? Qual é a zona? Tancredo Neves, já tem alguém na linha. Alô, com quem eu falo? Com a Rita. Rita, da onde você é, Tancredo, né? Aqui do Tancredo Neves, do lado do Nenê Parque. Certo, Rita. E qual que é o problema aí da comunidade? É porque vai fazer dois meses que falta água. Aí só dava água aqui a partir das três horas da madrugada. Aí agora tá com quatro dias que não dá mais nem um pouquinho de água. Não? Água na torneira não tem? Não dá, de jeito nenhum. E como é que vocês fazem? Pra fazer o serviço de casa, pra beber água, pra dar banho no menino? Como é que vocês têm feito aí? A gente tá comprando garrafões de água lá na Grande Circular. Porque não tem água aí nas torneiras. Não tem água. Agora em todas as ruas ou é só onde você mora? Qual é a rua que você mora, do Tancredo? Aqui é no Ripe Rápido, do lado do Nenê Parque. Tem um outro ponto de referência pra gente localizar e pra quando a gente pedir a resposta concessionária? É o Nenê Parque mesmo. No Ripe Rápido aí, né? É, no Ripe Rápido, é. É só aí, é pontual esse problema ou é em todo o bairro, Rita? É em todo o bairro. Em todo o bairro, né? Então, olha só, você vai passar as informações pra nossa produção, a gente vai entrar em contato, né? A gente pode até ir ao local, verificar esse problema aí. A empresa deve dar uma resposta do que realmente tá acontecendo, tá bom, Rita? Fica aí com a produção. Agora a gente volta a falar daquele caso de polícia que eu disse, dessa quadrilha que foi presa aí por tentar arrombar um caixa eletrônico na zona leste da capital. Teve até troca de tiros. Quem tem as informações é Juscelio Paiva na tela. Foi isso mesmo, quatro homens foram presos. Eles tentaram arrombar um caixa eletrônico em um posto de gasolina que fica no Jorge Teixeira 4, na zona leste aqui da capital. A ação, ela foi frustrada por policiais militares que chegaram num momento em que o grupo tentava explodir o caixa eletrônico usando uma dinamite. Eles foram trazidos aqui pro 14º distrito integrado de polícia, identificados como de Jair Tavares, de 19 anos, Alessandro Lima, de 21 anos, além de Sérgio Henrique Corrêa e o Luiz Everton. De acordo com o delegado aqui do 14º DIP, o grupo estava também com um extintor e dois revólveres, um de calibre .32 e um de calibre .38. Eles foram presos depois da perseguição e eles estavam neste veículo, modelo Fiorino, que está com marca de balas durante o tiroteio com policiais militares da 30ª SICOM. A situação é que no momento que eles estavam se preparando para cometer o rombo do caixa eletrônico, a guarnição da polícia militar passava na hora e em atitudes suspeitas começaram uma perseguição. A polícia militar começou a fazer intervenções para que eles parassem, eles não pararam. A polícia militar, de forma diligente, conseguiu fazer com que eles parassem, dando um tiro no pneu do carro que eles estavam fugindo, que era uma Fiorino. E logo em seguida foi feito o cerco com eles lá. E na hora da abordagem, foi encontrado dois revólveres e uma mochila com uma dinamite e um extintor de incêndio, que eles iam usar para poder fazer o estouro do caixa eletrônico do posto Átomo. O Luiz Henrique, este que aparece com a perna fraturada, era um dos que estava armado e se envolveu no tiroteio com os policiais militares. De acordo com a polícia civil, a Fiorino era da empresa que ele trabalhava e ele pegou o carro para tentar praticar o assalto com o grupo. A dinamite, que ia ser utilizada para explodir o caixa eletrônico, foi detonada pelo grupamento Marte, como aparece na imagem deste vídeo, aqui mesmo nas dependências do 14º DIP. O grupo vai responder pelos crimes de tentativa de roubo, além de associação criminosa e porte ilegal de arma de uso permitido e restrito. Eles foram encaminhados na manhã de hoje ao Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Olha, por falar em agência, em caixa eletrônico, nós mostramos aí aquele caso do motorista embriagado, que atropelou quatro pessoas. Ele foi identificado, Fabrício Gonçalves foi preso e lá na delegacia a polícia identificou, encontrou lá, de que ele já tinha passagem. Ele era procurado pela Polícia Federal pelo crime de desvio de dinheiro da Caixa Econômica. Essa é a imagem aí do Fabrício Gonçalves. Atropelou quatro pessoas embriagadas. Uma delas morreu, né, grávida de três meses. Na verdade, essa grávida está internada, mas uma dessas quatro da mesma família veio a óbito. E aí, lá na delegacia, descobriram que ele era procurado pela Polícia Federal por desvio de dinheiro da Caixa Econômica. É com essas imagens que a gente encerra o programa da comunidade de hoje. E amanhã eu te espero no mesmo horário. Até lá. E amanhã eu te espero no mesmo.